Nos últimos tempos, as pessoas estão isoladas socialmente, de máscara, sem contato físico, em pequenos espaços, deixando de sair como na antiga vida normal. Nós realmente estamos mais em casa, mas isso não significa estar parado. Podemos aproveitar esse tempo livre para ser mais produtivo, investir agora e se preparar para o que vem pela frente. O mundo pode estar em quarentena, mas você pode conhecer um universo sem fronteiras, digital, ao seu alcance. Com essa pandemia, aumentou a busca por cursos à distância, afinal, as aulas são todas online. Escolas, faculdades e cursinhos estão fechados, mas o jeito é se adaptar. Dizem que quando uma porta se fecha, um portal de oportunidade se abre. Então, você mesmo pode buscar. Que tal cursos gratuitos? A rede de institutos tecnológicos do estado de Goiás abriu edital com vários cursos de graça. Veja as modalidades e como fazer a inscrição. O Itago em Artes Basileu França está com vagas abertas para os cursos técnicos em design de embalagens, informática para a internet, cenografia, agronegócios, hospedagem, manutenção e suporte em informática, agropecuária, logística, redes de computadores e produção de modas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ead.gov.br até o dia 31 de agosto. Os interessados devem acessar o link editais, selecionar a cidade desejada, ler o edital e preencher o formulário de inscrição. Já o Sesc Senac Goiás oferece 11 mil vagas. As unidades estão fechadas, mas existem 30 opções de cursos à distância. Alguns, por exemplo, como administração financeira de eventos, agente de projetos sociais, acolhimento de profissionais com deficiência nas empresas, cozinhas árabe, brasileira, vegetariana, preparo de receitas frias, congelamento de alimentos, preparo de drinks e coquetéis, biosegurança em esterilização, gestão da beleza, maquiagem artística, make penteado para noivas, tranças, unhas decoradas, como construir um plano de marketing para seu negócio, processos de logística, compras para o varejo de moda, entre outros. O diretor explica que tudo é online e tem certificado. A gratuidade é para pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos. Pode entrar no site do Senac, gosenac.br e fazer sua inscrição. Lá tem a ficha de cadastro do PSG, que é o programa Senac de gratuidade. E vamos aproveitar esse momento de pandemia, de isolamento, para estudar, enriquecer o currículo. Conhecimento nunca é demais. Aprender depende de ação, busca, imersão e prática. A vantagem é que você só gasta tempo e um curso desses pode te qualificar para o mercado. Dedicar um tempo a mais para estudar, para se qualificar e para se profissionalizar irá refletir diretamente na renda familiar de muitas pessoas.